Tem 12 processos 48.500, 176.2010.37. Análise do termo de intimação no 1008.2012, SFG, com a proposta de revogação da autorização detida pela empresa UTEMC2 Rio Largo SA para replatar e explorar a UTEMC2 Rio Largo, objeto da portaria MME 482 de 2009. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. Srs. diretores, esse caso é bastante semelhante ao que nós julgamos na terça-feira. Terça-feira foi em Macaíba. Aqui o termo de intimação da SFG, o 1008, propõe a SFG a revogação da autorga dado o atraso no cumprimento do cronograma. Na contestação do termo de intimação, os argumentos trazidos são os que são trazidos aqui à agência desde 2008. Aponta-se a crise financeira como razão para os problemas enfrentados. Depois menciona-se que houve o pleito de revogação amigável. E também se defende que a desistência na implantação favorece a redução da sobrecontratação das distribuidoras. Vale lembrar que houve uma liminar impedindo o ANEL de proceder às revogações e à execução das garantias enquanto pendesse de análise os diversos pleitos que foram apresentados pelo Grupo Pertim. Todos já foram analisados. Em relação à revogação amigável da autorga, já houve um deferimento. E, por último, em 6 de dezembro de 2012, o Grupo Pertim formalizou a desistência do pedido de revogação amigável da autorga e solicitou a alteração das características técnicas do empreendimento, de maneira a permitir a implantação da usina no município de Campina Grande, na Paraíba. É o relatório. Já houve manifestação. Bom, aqui, senhores, a SFG foi a campo em abril de 2012 e, quando foi a campo, identificou atraso superior a 7 meses no início das obras civis das estruturas da usina e atraso superior a 3 meses no início da montagem eletromecânica. Isso em abril de 2012. Portanto, a SFG, naquele momento, verificou que, há 8 meses da data estabelecida para entrar em operação comercial, o empreendimento não apresentava estudos de impacto ambiental, não apresentava contratos de financiamento, fornecimento de combustível ou de uso de conexão ao sistema de transmissão e também havia indefinição em relação ao local de implantação da usina. O que se percebe é que, agora, já em dezembro, há 10 dias da data em que a usina deveria entrar em operação comercial, aquela situação que foi identificada pela SFG em abril permanece. Tanto que, em 6 de dezembro, houve um pedido agora de... novo pedido, né? Um pedido novo de transferência de site. Então, o que se verifica é que o empreendimento está bastante atrasado. Há 10 dias do início da execução do CCAR correspondente à sua usina, não há qualquer previsão de entrada em operação da usina, dado que não há obras civis iniciadas. Então, considerando que já foi atendida a condição imposta pela liminar para que nós pudéssemos proceder à cassação da outorga, não há outro caminho, se não procedê-la, dada a situação do empreendimento, que é de absoluta falta de empreendimento, na verdade. Disposto, considerando que consta o processo em tela, voto por aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a empresa UTE-MC2 Rio Largo, se a estabelecesse como produtor independente, determinar a CCA o cancelamento do registro dos contratos de comercialização de energia elétrica normalmente regulada, atrelados ao UTE-MC2 Rio Largo, que foram celebrados em virtude do leilão a menos 5 de 2008. Então, voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a empresa UTE-MC2 Rio Largo a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante implantação e exploração da UTE-MC2 Rio Largo, objeto da portaria M.E. 482 de 2009, e determinar a CCA o cancelamento do registro dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados ao TEM-MC2 Rio Largo, que foram celebrados em virtude do leilão a menos 5 de 2008.